Amor, eu quero te dizer uma coisa São três palavras, eu te amo amor A caminho de Miami eu vou Em busca da felicidade que você levou Sinto frio no calor, fico meio confuso Desde que você vazou, levaste o meu parafuso Minha comida tá sem sal, eu tô a passar mal Bem mal Eu só te vejo na foto Na foto Eu só te vejo na foto Na foto Fico tipo só louco Eu só te vejo na foto Eu só te vejo na foto Desde que foste na foto Sabes que eu sou um bom soldado Aguentaria só mais um bocado Amor sem você do meu lado Eu sou nada O nosso fim já foi divulgado Mais vez que com um coitado Minha comida tá sem sal, eu sou um bom soldado Oh 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 Lala, 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 l Eu sou na foto Eu sou na foto Eu sou na foto Eu sou na foto Eu sou te vejo na foto Na foto Eu sou te vejo na foto Na foto Eu vou te pôr so loco So loco Eu sou te vejo na foto Só que eu vejo na foto